Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, mais um projetinho aqui para o canal Nesse vídeo eu vou mostrar aqui a vocês um acendedor de fogão caseiro É uma ferramenta aí de grande utilidade, né pessoal? No nosso dia a dia aí, na nossa residência E espero que vocês gostem aí pessoal do projetinho Posso deixar um like aí para dar uma força aqui ao canal E eu vou fazer toda a montagem aqui pessoal do projeto E vou mostrar aqui a vocês todo o material que eu usei Começando aqui por essa vela pessoal Isso aqui é uma vela de moto Eu coloquei uma porca de cada lado dela aqui E aqui pessoal, vou utilizar dois fios, dois cabos Dois tampões de 25 pessoal Um deles aqui eu furei Fui dois furos aqui para passar o cabo E um dos cabos dele aqui pessoal, eu vou prender a vela Aqui agora eu vou passar um pouco de fita isolante aqui fazendo a isolação aqui Só um pedacinho de cano de 25 E o tamanho dele aqui é 20 centímetros E agora pessoal, vou prender aqui a vela no outro tampão Já tinha feito aqui um furo de 10mm Já tinha feito aqui um furo de 10mm Já tinha feito aqui um furo de 10mm E aqui pessoal, vou usar um botão Quando aperta ele ele fecha o contato Vou prender ele nesse outro fio aqui Pronto pessoal, aqui ficou assim Aqui eu passei uma fita para juntar os dois cabos Para não ficar solto E aqui eu vou utilizar uma caixinha pessoal E eu tirei essa peça aqui de um fogão que ia para o lixo E vou aproveitar ela aqui para fazer esse projetinho Aqui pessoal, é um fogão de 5 bocas E eu vou utilizar só esses dois terminal aqui Esses outros quatro aqui eu passei cola quente Para não ficar soltando faísca aqui pessoal Então eu só vou usar esses dois terminal aqui E vai ser ligado esses dois aqui E esses dois aqui pessoal É o fio que vem Um deles vai para o botão ali E o outro vem direto da rede para aqui E vai ser esse outro cabo aqui Vou mostrar aqui a vocês a ligação Esses dois fios São os dois fios que vem da vela Vou ligar nesses dois terminais aqui E esses dois conectores aqui pessoal São os que vem daqui do botão Então um vem direto aqui E esse outro aqui Esses dois conectores É o que vem da rede Aí no caso aqui Um vai direto Aqui E o outro vai para aqui Para o conector do botão Está feita a ligação Aqui é só fixar na parede E o projetinho fica Show de bola Beleza 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 Beleza